Meu senhor, eu tive uma ótima ideia. Meu celular tá com Wi-Fi. Se você me der 20 reais, eu deixo você usar um minuto ele e ver seu Instagram e seu WhatsApp. Sério? Sério? Pelo amor de Deus, vou te dar agora. Ai, nem acredito. Tá bom. Quê? Peraí. Peraí, eu não vou ter nem senha, gente. Ué. 20 reais. É 20 um minuto. Ai, gente... Peraí! Tá bom, gente. É um minuto. Mais 20 reais aí. Quê? Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos se joga. Vem! Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.